bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal se você não é inscrito já vai clicando no botão de inscrever já vai clicando aí também no like se você tá vendo esse vídeo lá em algum outro site que lembre-se vai lá no youtube.com barra gudu oficial e na nossa fanpage facebook.com barra oficial também me siga no instagram instagram.com barra gudu oficial beleza o meu vídeo hoje vai ser bem simples prático e rápido referente à questão das recompensas do league of legends all star 2018 estamos aí no final de 2018 já em dezembro hoje aproximadamente dia 10 de dezembro 2018 e é ocorreu algumas situações aqui dentro do jogo tinham missões para assistir vídeos eu fiquei um pouco um tanto preocupado por que você tem que assistir 12 vídeos cara é sério na verdade três eu acabei assistindo aqui 15 partidas e a porquê das partidas não contabilizavam e começo quando você entra no site ele pede para você fazer o login e ele vem em inglês né ele vem aqui em inglês aí sem querer querendo cliquei aqui no globo e deixei aqui em português brasil primeira situação que eu tive problemas aqui para receber essa essas partidas segundo ele coloca aqui assim não participar das recompensas você clica aqui em cima e clica nesse desenho assim continue ganhando recompensas e daí ele não faz mais nada é só isso né mas eu assisti uma partida e contabilizou na hora sabe contabilizou aqui assim ó esse negócio aqui que estão vendo do lado direito ele fica aqui embaixo ele fica bem aqui assim ele estava assim 0 barra 12 da foi porra mas que merda aí eu fui lá ou vim aqui nessa parte das gravadas não é aí ele vai abrir aqui o evento ao estar internet não aí você por exemplo lá pega e clica aqui nessa partida aqui a partir tem dois minutos aí tá aqui embaixo aqui aparece que ser as recompensas para assistir estão configurados corretamente na sua conta aí você pode clicar no x beleza e você deixa aqui a partida cara são dois minutos e 48 beleza são dois minutos e 48 se você não tiver logado ele vai pedir para você logar aí eu pensei a beleza tá tranquilo tá favorável só que o que acontece eu entre essa você tem uma despertinho e clicar em várias partidas a lei segurando contra e abrindo várias janelas aqui em cima não deu certo tem que deixar nessa tela aqui e você pode simplesmente clicar em outra aba e deixar rolando vídeo ele por dois minutos enquanto você joga um canalzinho você deixa aqui a não ser que a internet seja muito ruim porque você tem 48 horas ou dois dias úteis para fazer dois dias corridos né para tá fazendo essa situação aqui e tá assistindo esses dois vídeos né só que você tem que assistir um vídeo aqui para dizer que deu certo depois você tem que vir aqui assistir outros 12 de ficar ninguém vai ficar assistindo 12 vídeos é o que eu fiz realmente alguns vídeos deixando aqui e saindo eles davam certo você voltava aqui em a partida gravada e aqui escolher a outra partida né e e daí aqui uma partida de quatro minutos e deu você que realmente você fosse assistir uma pessoa viciada porque ele acaba o vídeo e simplesmente ele fica nas config lá do youtube é a página do youtube aí você volta aqui nos partidos gravados eu pensava que tinha que ter essa bandeirinha do all stars aqui mas não qualquer um desses daqui ponta beleza aí eu vim aqui peguei do sábado qualquer um aqui clicava ali aí ó 10 minutos sabe então tem partidas que duram muito mais tempo tem partidas que duram menos tempo a mas como que eu vou saber compartilhar de dois minutos quatro minutos cinco minutos cá tem uma partida aqui é deb né falou que era dois minutos e pouco dois e quarenta e oito né parece que é uma dessas duas aqui eu acho que é o segundo aqui ó não é daqui quatro minutos vamos ver acho que esse daqui doeu um é doeu uma dois e 48 então eu vi essa partida aqui mas ah se você assistir a mesma partida vai contar que nos partidos assistidos ou a pergunta porque daí eu chegava aqui vindo recompensas olhava aqui é que tinha 14 partidas assistidas e aqui ainda tava assim tipo 11 barra 12 ou seja demora demais para atualizar é bem estressante eu comecei a ficar meio preocupado só que o que parece que aconteceu é que você não pode abrir outra tela então você fazer pela mesma tela que daqui ó entendeu vai ali faz tá assistindo deixa lá os nove minutos ali tal deixa nessa tela vai fazer uma outra coisa fica vendo outros vídeos né espera que os 30 segundos para contabilizar alguma coisa aí vem aqui no recompensa aqui em cima já vai tá aqui 14 partidos só que aqui ainda embaixo não vai estar contabilizando entendeu aqui assim ó não vai tá mas enfim sei que eu assisti 15 coloquei lá deixei de um fui fazer outras coisas aqui deixa essa parte de dois e 48 voltava assistir a mesma de novo umas três vezes daí contabilizou ou seja de uma outra o sistema tá muito ruim né ou é sei lá sabe é que tá se ótimo trabalho você como transmissões e temos volta novamente depois eu ainda não peguei sabe eu ainda não peguei é qual que vai ser o brinde o prêmio no league of legends mas a princípio é só um ícone a mais deixa eu só bloquear aqui minha tela deixa eu tentar entrar no no league of legends aqui porque se não me falo memória é só um ícone daqueles que você aperta a letra t de tatu t de trabalho apertou a letra assim daí ele dá um joinha nessa deixou só pra vocês não 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 verem minha senha aqui né secreto todo mundo aí às vezes pode pegar e falar assim ah eu vim tá sem isso aqui beleza já tá rolando aqui ó é o status aqui da sessão vamos ver se carrega que louco é mas enfim aí vai aparecer aqui embaixo dentro do seu league of legends né meus queridos vamos ver aqui se vai carregar tá demorando tá lenta porque eu tô gravando é sempre fica assim olá daí vai vir lá no coleção mas aqui ó quando né ó abriu aqui ó beleza ó cadê ver concluídas é aí tá aqui ó completei completei ou seja um é um emoticon é e o outro é um ícone é um ícone do all stars o ícone do invocador o ícone do invocador vou fechar aqui eu venho aqui no teu coleção né aí você vem aqui em ícone certo e aí vai estar aqui aquisição eu posso usar ele ou não caro hoje é dia 10 do 12 só que ele diz aqui que foi adquirido dia 8 do 12 ou seja ele comeu rei dois dias porque teve dois dias para fazer entendeu ela meio bugado galera é aqui são outras coisas daqui é o ícone da fronteira que lançou a nicone é o ícone de comportamento que é antigo mas foi emitido em 2015 eu tenho minha conta faz mundo aqui são os ícones básicas aqui eu lançar em 2009 blá 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 enfim outras coisas ali né não não consegui capturar outros ícones aqui mas é só isso aí ele se eu dou um salvar ele vai se modificar ele vai virar esse ícone aqui daí quando eu entro no jogo né pessoas vem lá esse e se usa monte com é quando você coloca aqui ó você coloca aqui na no dedinho aí agora pode ser que tem que clicar aqui e arrastar eu deu um o first blood vai aparecer esse negócio aqui e daí se vai aparecer daqui é meio que tipo o aleatório mas dá para apertar o t e colocar aqui embaixo entendeu você segura o t e daí já arrasta para baixo vai aparecer esse esse bonequinho aqui entendeu é assim que funciona a mas eu posso ter duas vezes no eis e aqui pode você configura os seus do jeito que você quiser e para funcionar que não falei se aperta a tecla t de tatu e pronto esses outros aqui não tem né porque custa rp pra ver aqui ele não explica né você tem atrações a beleza vou salvar aqui ele não explica o que que faz para dizer que tem que ativar e tal e pronto mas eu não vou ativar porque não tem rp se quiser me fazer uma doação de rp seria legal e seria interessante se realmente tivesse cara a animação do boneco aqui mas só tem para ativar cara é ruim é estranho muito ruim na verdade cara achei estranho isso daqui devia ter para mostrar o que que faz né mas enfim pacienza bom ela enfim aqui são os ícones temporários bom era isso então vocês gostaram do vídeo curta se inscreve no canal e se inscreve no canal ou é que que tá de rotação hoje aqui o morgão é só o exil que eu queria testar o exil para ver qual que é dele mas acho que é isso galera vamos chegar aqui vou deixar só mais uns 10 minutos eu não tenho muitos campeões ativos ainda eu tenho poucos foguetes vocês quiserem doar heróis para mim fique à vontade de criar um liga eles quiserem doar skins eu tenho um monte para comprar tem um fragmento de jogar como mula para o deve eu tenho pai que eu estava querendo também mas está muito caro não né a miss fortuna quase ativei ela é que tem os emblemas da fria que provavelmente ganha de alguma maneira isso é outra coisa que chegou aqui aqui ó né os emblemas da friaque para forjar cápsula e com as molduras corbas é bom e trabalha só que aquilo eu não tenho nenhum provavelmente ganha no baú na chave alguma coisa assim mas como eu falei para vocês essa é o esquema que paga tem a criação mítica aqui ó como é que ganha isso essas esquemas as esquemas tem as skins exclusivas aqui ó interessante skin da anny rex dos heróis que eu jogo não tem nenhum inclusiva mas não mostra que eu gostaria que eu mostrasse né aí eu vou ter que ir lá na anny que a anny eu tenho ela habilitada aqui como está a anny super galáctica aqui ó anny rex mas não tem animação dela isso eu acho muito caído mano tem animação do personagem porra veja como é que é animação do bicho aí cara que o tibers numa bola metálica ali etc hashtag vou ver aqui anny ah tem aqui um vídeo aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó só para finalizar o vídeo ó vou ver aqui ó anny hashtag blá 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 tem só olha lá ó ai eu sou o tibers daí vou finalizar o vídeo por aqui ela dando teleport e aí o o do outro é melhorzinho do último que vem o helicóptero é muito melhor aí tá o canal do youtube o 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